E aí, Tio Tio, eu sou o Tio Petisco e hoje eu tô com a Tia Nadine aqui e a gente vai falar sobre Setembro Vermelho, é isso mesmo. O mês de setembro é conhecido pelo combate, a prevenção, né, Tia? A conscientização da... Conscientização, melhor dizendo, né? Isso. A doenças cardíacas, é isso aí? Exatamente. O Setembro Vermelho, ele vem da medicina humana, né? Porque do dia 29 de setembro é dia do coração, então a medicina humana achou interessante fazer, a sociedade de cardiologia, né, humana, achou interessante fazer um mês pra lembrar as pessoas de prevenir as doenças cardíacas, né? E aí a gente trouxe isso também pra medicina veterinária, né? Isso, lembrando, é claro, porque os pets fazem parte da nossa família, então tem que fazer parte também do Setembro Vermelho. E uma coisa muito importante que eu não sabia, inclusive, que um a cada dez cães sofre de doença cardíaca, Tio. Tia, então é importante, tá? Você ficar ligado nesse conteúdo, a gente vai mostrar algumas coisas aqui. Tia Nadine, lógico que pra diagnosticar isso precisa passar pro veterinário, precisa fazer alguns exames, né? Sim. Mas tem alguma coisa que a gente possa mostrar pro pessoal de casa, assim, que tem que ficar ligado, algum sinal, alguma coisa que você ache interessante e a pessoa ficar, pô, um a cada dez assusta, né? É, assusta. E muitas vezes a gente só vai conseguir diagnosticar esse animalzinho, esse paciente, numa fase mais idosa, onde já não tem muito o que ser feito e aí ele vai entrar num cuidado paliativo, né? Que a gente já fala que ele tá num estágio terminal da doença. Então, a melhor forma da gente prevenir essa situação, né? Esse agravamento da doença é fazer o check-up periódico, né? Desse patch, né? Então, com exames de imagem, raio-x, eletrocardiograma, ecocardiograma, exames de sangue, né? O hemograma. Então, essa chamada do setembro vermelho é justamente pra isso. Pra que a gente chame o tutor a levar o seu patch num veterinário, né? Pra fazer esse check-up, esse check-up periódico e assim prevenir a doença cardíaca, né? Isso é muito interessante, tio e tia, pra gente tomar consciência que precisa, né? Igual a gente que passa por check-up, hoje em dia, graças a Deus, tem médicos veterinários especialistas, né? Então, tem o cardiologista, tem o clínico geral, tem o pessoal ali, um pra cada função. E é importante a gente entender isso e dar atenção devida. A Doninha, ela tá com um problema que não é do setembro vermelho, né? Mas ela tá com um problema em que ela perdeu a visão. E eu tava vendo aqui o pessoalzinho da Elanco fez o panfletinho mostrando algumas coisas, né? Do que realmente pode fazer, chamar nossa atenção, os sinais. E um deles me chamou muito a atenção porque foi uma coisa que me chamou a atenção quando a Doninha começou a ficar ruim. Que ela começou a beber água demais. No caso dela, além dela beber água demais, ela colocava o focinho dentro do pote d'água. Sim. E primeiramente, eu falei, meu, será que é por conta da gravidez? Porque às vezes o comportamento do cão muda durante a taprenha ali, muda esse comportamento. Minha esposa falou pra mim, eu falei, meu, eu acho que ainda é questão de dar uma olhada. Vamos ficar de olho, né? Abre os olhos. Mas eu acho que pode ser da preenha. E isso foi piorando, na verdade, foi mantendo, não melhorava. Fui, pô, mãe, tem coisa errada. A gente foi no oftalmologista primeiro, passamos pela tia Roda Toca Silvestre. A tia falou, meu, ela tá com problema de visão, ela tá quase cega. Vamos pro oftalmo. Foi pro oftalmo. Fez alguns testes, pô, realmente ela tá perdendo a visão. Aí a gente percebeu que além da água que ela tava bebendo, ela tava com incontinência urinária. Então ela tinha dificuldade de... Ela sempre faz esse tapete bonitinho certinho, ela começou a ter dificuldade com isso. E a Doninha tem quatro anos. Tia, tia, é super nova. Então você nunca pensa, né, numa doença, né? Exato. O dela não foi cardíaco, mas foi algo neurológico que realmente não tem cura. Infelizmente ela perdeu a visão. E assim, a gente fez o tratamento, melhorou muito, conseguimos resolver o problema da incontinência urinária. Conseguimos resolver o problema da água. Ela tava com uma sede muito insaciável, né? Então ela não enxergava a água. Então a gente teve que adaptar e treinar ela, inclusive, a tomar água, a saber os locais que ela teria o acesso. Tudo isso é importante. Mas tudo isso foi possível por esse diagnóstico preventivo. E acho que é isso que é o legal, né? E aqui da Elanco a gente traz o Fortecor, que ele é preventivo esse remédio? Como que funciona? Na verdade, não. Na verdade, a estratégia da Elanco com o Fortecor e o Fortecor do, já é o tratamento pra doença, né? Existem alguns estágios da doença cardíaca, onde o paciente vai estar em estágio A, estágio B. Então são os estágios iniciais da doença. A gente fala que o paciente A já é aquela raça que é pré-disposta, né? Então tem algumas raças que são pré-dispostas a desenvolver a doença cardíaca, né? Que é a doença cardíaca congênita. E tem mais 95% dessas doenças, elas são adquiridas ao longo do tempo, né? Do paciente, do PET. Da própria idade mesmo. Da própria idade. Só que o Fortecor, ele já faz o tratamento pra essa doença, né? Então dependendo do estágio que esse PET tiver da doença, aí existe essa medicação e outras medicações também que ele vai ter que tomar, né? Porque a doença cardíaca, ela não tem cura. Então existem outras medicações que a gente vai incluir pra fazer o tratamento e melhorar a qualidade de vida desse PET, né? Que já tá acometido com uma doença cardíaca. Entendi. E não tem uma raça específica então isso? Pode ser qualquer raça, mas tem algumas mais com uma pré-disposta maior. Tem raças mais que tem... Tem uma pré-disposta. Boxer, é... Boxer, Spitz, Shih Tzu. São raças que tem... São mais propensas a... Precisa ficar de olho ali. É. Essas raças já são consideradas paciente A. Então já são raças que você tem que estar com o check-up em dia deles, né? Pra... Justamente pra prevenir. E se houver o diagnóstico realmente de uma doença cardíaca, é entrar o quanto antes com a medicação que vai ajudar na sobrevida desse paciente, né? Entendi. Isso com certeza gera uma dor no desconforto muito grande, né? Sim, com certeza, porque o pet, ele passa a ter uma dificuldade de vida mesmo, né? É como uma doença cardíaca no ser humano. Então começa a ter cansaço, tosse, edema, pulmonar, né? Porque tem o retorno ali do sangue pro pulmão. E aí ele passa a ter tosse. Fica mais cansadinho também. Então esses são os sinais. Fadiga, né? A tosse que você falou. Beber muita água. Sim. Ali. Apetite reduzido. Que às vezes a gente confunde esses sinais até com o tempo quente ou questão da velhice. Exato. E realmente acaba sendo silencioso, né? Sim. Eu achei muito legal esse panfletinho de vocês explicando isso. E uma coisa que eu fiquei interessado também é que esse remédio também é pra gato. Eu vi que ele tem o forte-cora que tem o desenho que tem o cachorrinho, né? E o gato e o outro que tem só o gato. Isso. Os sintomas são os mesmos? Como funciona? Pra gato, o forte-cora é indicado pra doença renal crônica, né? Que o gato ele é mais acometido pela doença renal. E um dos nossos princípios ativos, ele é utilizado pra diminuir a pressão ali no rim, né? Então, e a excreção das proteínas através da urina. Então, o forte-cora, né? Flavor, ele é indicado pra doença renal em gatos. Entendi. Então, você vai conseguir tratar tanto cães com problemas cardíacos e os gatos com problema renal. Isso. Isso mesmo. Muito legal isso. Muito legal isso. E, gente, ó. Vou deixar o QR Code pra vocês aqui. Porque tem um conteúdo, né, tia? Isso. Que é a Elanco Produz, no Spotify, que deixa o código de barra aqui, pra vocês poderem escutar esse conteúdo, né? É um conteúdo que é voltado pra médico veterinário, mas também pros tutores, né? Também pros tutores. Tem bastante informação importante, né? Como você falou, tio. Os sinais, ensina quais os sinais clínicos que a gente deve observar ali no nosso PET, né? Como que a gente faz a prevenção, os exames que são necessários. Pros veterinários, tem aulas mesmo com profissionais da área, né? Profissionais renomados da área da cardiologia, de outros produtos que a gente tem também, dermatológicos, né? Terapêuticos. Então, é um conteúdo bem bacana no Spotify da Elanco. Pô, muito legal isso. Muito legal. Porque é aquilo que eu sempre falo, né? Minha mãe me ensinou que aprender é a melhor coisa. Porque é a única coisa que ninguém te rouba, ninguém tira de você. Você pode doar pra pessoa, né? Passar o conhecimento, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Levando informação. Você pode cobrar por isso, né? Exato. Mas perder você nunca perde. Então, gente, entra lá, pega o QR Code, assista. Acho que vale muito a pena. Lembra que, ó, setembro vermelho é importante a gente cuidar dos nossos pets. Não deixe só pra cuidar na hora que tá velhinho, porque às vezes já tá tarde demais e você acaba perdendo o time. Não foi o problema cardíaco, né? Mas eu consegui ajudar a dona a ter uma qualidade de vida. Exatamente. A qualidade de vida é o foco principal também dessas medicações. Porque geralmente o paciente que ele tem a doença cardíaca, ele tem que tomar muitos remédios. E aí, com o Fortecordul, por exemplo, a gente consegue incluir duas medicações num único comprimido. Então, já ajuda bastante. Em doses, muitas vezes, que é de 12 em 12 horas, uma vez por dia. Então, você começa a facilitar a vida do tutor e também gerar um benefício pro pet, né? Que vai ter que tomar aquela medicação pro resto da vida, né? É. Então... Eu tô naquela faixa etária igual eu aqui, ó. Aquela remédio pro resto da vida. É pra acordar? É pra dormir? Não é dura essa notícia, viu, tio? É dura. Não é fácil, não. Não é legal, não. Mas é uma notícia que precisa ser dada. Eu acho que, assim, é muito interessante isso. Eu acho que precisa se conscientizar. E eu não sabia que cada um cão a cada 10. Exato. Porque eu acho que é uma coisa até que é lógica, mas a gente não para pra pensar, né? Como a gente tem uma qualidade de vida melhor pros nossos pets, eles começam a ter mais tempo com a gente, né? Sim. E a gente começa a perceber esses sinais antes também, né? Os pets, eles estão ficando mais idosos, né? Então... A longevidade tá sendo... Tá aumentando. Então essas doenças, elas acabam aparecendo, né? Como na gente também, né? Sim. Então, o importante é que a gente tenha estratégias pra melhorar a qualidade de vida desses cães que venham ser acometidos por esse tipo de doença, né? E outro dado interessante também é que em torno de 35% da população dos cães vai ter doença cardíaca na idade idosa. Então... 75%? 35%? 35% do nosso desculpa. Mas pensando que a gente tem uma população de cães de em torno de 50 milhões de cães no Brasil, é bastante cão, né? É bastante. É bastante cão. E o Pequê tava lendo aqui também que eu fiquei abismado até, inclusive com filhotes, né? Eles falam que doenças cardíacas não afetam apenas animais idosos, podendo acontecer em cães de todas as idades, inclusive em filhotes. 5% das doenças cardíacas, elas são congênitas, né? Então tem aí uma porcentagem que pode acometer os filhotes. E a gente sempre liga isso a cães de raça, né? Normalmente, né? A gente fica ligando isso a cães de raça. Mas aqui, não tá falando que é só de cão de raça que o vira-lata tá fora, não viu, tio, tia? Não. Tem que fazer a prevenção neles também. Tem que fazer a prevenção de todo mundo. Porque, assim, tem algumas doenças que são da raça, que é legal você estudar quando você vai adquirir uma raça específica, você já tem que ficar mais atenta. Exato. Ah, vou pegar um pug, vou pegar um budoque francês. Você precisa ficar ligado a um budoque inglês. Você precisa ficar ligado nesses detalhes, né? Mas é preciso ficar ligado também no SRD, no vira-lata ali. Porque não é só porque tem raça ou não tem marca ou não tem marca, todo mundo faz parte da família, né? Exato. Então precisa ficar ligado. Tia, parabéns aí pela iniciativa. Vamos divulgar o máximo que a gente puder, gente. Para a gente prevenir isso aqui, é cuidar de vida, tá? Isso aqui é cuidado de vida. Isso aqui é essencial. É muito, muito legal parar para fazer esse check-up, para avisar. Porque assim, esse medicamento, quem vai indicar é o médico veterinário. É o médico veterinário. Você pode falar assim, pô, vou fazer propaganda para o médico veterinário, só e pronto. Aqui não é para fazer propaganda para o médico veterinário. Isso aqui é para poder levar, conscientizar as pessoas. Para chamar vocês para... Para chegar nesse detalhe. Para essa conscientização mesmo. E às vezes é um detalhe, tio-tia. É igual a gente está falando, pô, a Doninha começou, a minha esposa até percebeu antes do que eu. Tipo, pô, ela está bebendo água de uma forma diferente, enfiando fússia na água. Então, é detalhe. Sim, são detalhes. Você precisa olhar para o seu pet. Você precisa estar ali, atento por ele ali. Realmente vai fazer toda a diferença se você diagnosticar. É igual a gente nisso. Diagnosticou antes, a chance de ter uma qualidade de vida. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor para todo mundo. Melhor vai ser a sobrevida do paciente. Com certeza. Tio-tia, ficou alguma dúvida? Manda aqui nos comentários. Não esquece, todo dominhão, 10 horas da manhã, tem vídeo novo. Vou deixar aqui na descrição o contato, Tia Nadine, o Instagram Tia Nadine, da base, da Elanco, de todo mundo que vocês quiserem conversar, mandar mensagem, tirar dúvida. Participem aí, divulguem aí, hashtag Setembro Vermelho. Tem alguma hashtag para a gente pôr aqui? Como que está aqui? Vamos criar uma aqui? Pode fazer o Setembro Vermelho e marcar Elanco mesmo, Elanco Pet. Legal. Vamos pôr aqui, hashtag Setembro Vermelho. Compartilhe os vídeos aí, pessoal. Entra nas nossas redes sociais e espero vocês todo domingão, 10 horas da manhã. Valeu? Parte petisca!